Olá pessoal, tudo bom com vocês? Com mais uma receitinha deliciosa e essa é para a gente relembrar a nossa infância. Hoje eu vou fazer para vocês aquele amendoizinho crocante, docinho, aquele amendoizinho vermelho que a gente comia na nossa infância. E ele não é feito com achocolatado, ele é feito a moda antiga com groselha. Então espero que vocês gostem da receitinha de hoje. E também pessoal, quero aproveitar e mandar um beijo para a Lucie, que fez o nosso bolo de brigadeiro sem ovos e ela arrasou, ficou lindo Lucie, ela gostou bastante. Um beijo para você. E também um beijo para a Filomena Lopes, que fez a nossa torta de banana sem ovos, também ficou lindo Filomena, um beijo para você. Então vamos acompanhar a receitinha de hoje pessoal, feita com muito carinho para todos vocês. E para a nossa receitinha você vai precisar de meia xícara de água, uma xícara e meia de açúcar, aqui eu estou usando o cristal, mas pode ser o refinado também. 4 colheres de sopa de groselha, essa groselha dá um sabor todo especial aqui no nosso amendoim crocante. Agora vamos acrescentar aqui uma colherzinha, aquela pequena, tá? De canela e uma colherzinha de fermento químico, fermento para bolo. Vamos dar aqui uma mexidinha, essa medida aqui que eu usei da colherzinha é aquela colherzinha de café, a pequena, tá pessoal? Vamos ligar aqui o fogo, fogo alto e agora eu vou acrescentar meio quilo de amendoim cru com pele. Eu comprei esse amendoim branco que ele é mais baratinho, tá pessoal? Ele é até maior e mais barato do que o vermelho. E aqui nós não vamos precisar ficar mexendo, tá? Eu só vou dar uma mexidinha aqui por enquanto, só para incorporar os ingredientes. E a gente vai deixar ferver até engrossar. De vez em quando a gente dá uma mexidinha. E a gente vai deixar ferver até engrossar. Aqui pessoal, já secou bastante, olha a água. Então, de vez em quando é bom a gente dar uma mexidinha, tá? Para não ter perigo de queimar. E quando chega nesse ponto, a gente vai mexendo sem parar, tá? Aqui dá para perceber que a nossa calda já cobriu todos os amendoins. Daqui um pouquinho eu vou tirar aqui do fogo. Vou passar aqui para a boca da frente do fogão, tá? E a gente vai dar o ponto, ele vai açucarar fora do fogo, tá? Porque se você fizer aqui, ó, no fogo, é perigoso queimar. Então, a gente vai dar o ponto dele açucarado fora do fogo. Vou mexer aqui mais um pouquinho, ó. Vou apagar o fogo. E agora eu vou passar aqui para a boca da frente, tá pessoal? Aqui eu estou misturando, mas eu não estou encostando aqui na boca do fogão, tá? A panela aqui está suspensa. Olha, aqui está bem pesado, ó. Como eu falei, eu passei aqui para a boca da frente do fogão. Está desligado o fogo. E eu vou mexendo. Até ir secando esse açúcar. Em contato com o ar, vai açucarar. É bem facinho, pessoal. É só tirar naquele ponto que eu mostrei para vocês. Quando a calda está bem grossinha e secou totalmente a água. Aí não tem erro. E aqui, ó, vai ficar tudo cobertinho. Os nossos amendoins. E não vai sobrar aquele monte de açúcar, tá? Então, a quantidade é correta para essa quantidade de amendoim. Aqui, olha como ele já açucarou. Estão todos cobertinhos. Um ou outro vai ficar sem a cobertura do açúcar. Porque no pacotinho estava sem a pele, tá? Vou passar aqui para um recipiente. E vamos deixar esfriar. Já já eu volto com vocês. Aqui, o amendoim já esfriou. Vou chegar aqui de pertinho para vocês verem. Hum! O cheirinho aqui está tão gostoso, pessoal. Vou pegar aqui um para vocês verem, ó. Como ele ficou todo cobertinho. E aqui, eu vou colocar o amendoim açucarado em saquinho de geladinho. Era assim que eu comprava quando era criança. E quem quiser vender assim também é legal, pessoal. Agora, quem não for vender, pode colocar em pote com tampa bem fechadinho. Para eles ficarem sempre crocantes. Coloquei todos os amendoins crocantes aqui no saquinho. Agora, é só dar um nozinho. Vou fazer aqui com todos os amendoins. E já já eu volto com vocês para experimentar. Todos embalados. Hum! Que delícia! Pessoal, agora eu vou experimentar o amendoim e relembrar a nossa infância. O quanto que é gostoso. Olha como que ele ficou lindo. Todo cobertinho, olha. Hum! Agora chegou aquela hora boa. Hum! Hum! O sabor é maravilhoso, pessoal. Nossa, muito delicioso. Esse pouquinho de canela que a gente coloca dá um sabor incrível. E se vocês gostaram da nossa receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever. Deixe um joinha aqui para mim, pessoal. E deixe aqui também nos comentários. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.